Oi amores, tudo bem com vocês? Meninas e meninos, eu sou a Mari Sejam todos, todas, muito bem-vindos ao canal Né, Matheus? Sim! Meninas e meninos, como tá assim o frenes e as meninas com o o... a adaptação Você, Mari? Você tá louquinha de pé, né? Meninas e meninos A Mari nem que tá dormindo direito pensando nesse como é que ele chama? É em São Gabriel Julio. Julio Meninos e meninos, vocês veem, né? No meu Instagram eu posto direto coisas sobre Toda hora. Na comunidade aqui eu posto direto. Gente, sabe por quê? Porque eu queria muito, 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 muito que eles adaptassem. Até falei com o Matheus. Gente, adaptou a 50 tons podia tanto adaptar o Inferno de Gabriel né? Você lembra, Mari? Lembro Porque, gente, é uma das melhores triologias que eu já li. Sabe? É maravilhosa gente, é maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa Então, meninas e meninos, eu vou falar pra vocês um pouquinho do ator que participou de 50 tons e do ator que vai... que está participando, né? Sim No Inferno de Gabriel. Características do ator de 50 tons. Enquanto eu vou falando, o Matheuzinho já vai colocando aqui, tá, gente? Pra vocês. 1, 2, 3 e... Entra Jim Dornham Jim Dornham. Ele tem 37 anos casado, 3 filhos. Aliás, melhor 3 filhas, né, meninas e meninos A esposa chama-se Amélia Ele tem 1,80m Matheus Tarrinho, gente americano, fábrica de fazer bebês. Jim Dornham nosso amado e querido Green. Qual das duas triologias vocês mais gostam, né? O porquê Matheuzinho? Sim. Qual dos dois atores vocês acham mais bonito? Que é tudo escrito aqui embaixo, hein, meninos e meninos No finalzinho eu vou falar pra vocês as minhas preferências Voltei Agora, meninos e meninos, vamos falar um pouquinho do ator da triologia Inferno de Gabriel Ai, meu Deus. Gente Meu Deus. Olha isso aqui Matheus e Deus Deus caprichou, viu? Quando Deus fez a fila da beleza, esse homem entrou nela e falou, é só a minha. Sai todo mundo Ficou lá e voltava e voltava e voltava Fechou o estabelecimento Fechou O chave, engoliu a chave Só ele pegou beleza, gente Porque, ó Sinceramente, fisicamente Esse homem não tem um defeito Matheus Sério? Eu não vejo defeito nele Não tem Ele é perfeito Na cabeça aos pés Olha aqui E agora que ele é o Gabriel Então E agora que ele é o meu amado professor Que assim, eu tenho frissura com esse homem Esse professor Que sabe tudinho, gente Tudinho Ele é especialista em Dante Matheus Então vamos lá, gente Agora eu vou sair Deixar o palco Só pro meu doce e amado professor Pode entrar, querido? Ai, meu Deus Vou ficar aqui do lado observando Ator Que faz o professor Emerson Júlio Berrute Gente Eu vou deixar aqui embaixo O Instagram dele, tá? Pra vocês verem as postais Dessa coisa linda Ele atualiza direto O Instagram dele Do meninos e meninas Matheus Ele tem 35 anos Solteiríssimo Matheus Tá dando ponto já, né? A criatura, gente Tem 1 metro e 90 De beleza Descomunal De perfeição absoluta De lindeza Gente, o homem é perfeito E pra culminar Pra fechar com chave de ouro O homem é italiano Não tem? Não ia Italiano A Mari enlouqueceu Meninos e meninas Vocês tem que ver Às vezes eu vou lá No quarto A Mari para pra ler, né? Vou ler, Matheus Tá bom Aí eu chego lá Cadê a Mari lendo? Aí tá lá mexendo Telefone no ar Mari, o que você tá fazendo? Eu tô aqui vendo O Instagram do Júlio Fica lá olhando o Júlio Gente O Jimmy Dorn é lindo A gente não tem questionamento Nenhum, né? O Júlio Pelo amor, gente Aí a gente fica em dúvida Qual? Nossa Qual, Matheus? O FCV Gente Eu não vou falar pra vocês A minha preferência, tá? Pra mim não ser linchado Aqui no canal Não vou falar E vocês, meninos e meninas Qual dos dois atores Vocês preferem? Qual da triologia Vocês preferem? Né, Matheus? Sim Vocês já leram Ambas? Então deixa tudo escrito Aqui pra mim, meninos e meninas Eu vou adorar ler Comentar com vocês Amo interagir com vocês Então é isso, meninos e meninas Um vídeo assim Pra descontrair, né, Matheus? É, bem rapaz Pra passar a informação Que o Inferno de Gabriel Tá sendo gravado Sim Né? Que maio de 2020 Novamente reiterando Falando novamente Repetindo Batendo a mesma tecla Tá chegando o filme aí pra nós Paixão Flix Paixão Flix É... E meninos e meninos Se vocês não sabem Como escrever na Paixão Flix Tá ali o cartazinho Aqui ó Aqui a gente ensina tudo direitinho Tá, meninos e meninos Aqui a gente tá falando Do filme que vai ser Aqui também tem É o carro Dos quadros Do que nós fizemos Se não tiver O Matheus ainda vai fazer Então é isso, meninos e meninos Eu espero que vocês tenham gostado Não é possível Com essas duas joias aí Não é possível, né, Matheus? É, difícil, né? Com esse Jim Dorn Com esse Júlio Berrute Berrute, Matheus? Berrute? Eu prefiro chamar esse Pelo pseudônimo, né? Qual? O pseudônimo não, desculpa Eu prefiro chamar esse Pelo nome do livro O Gray E o Gabriel E o Gabriel Qual que vocês preferem? Qual que eu prefiro, hein, Matheus? Não fala Deixa pra lá Então é isso, meninas e meninos Espero que vocês tenham gostado Né? Não se esqueçam De deixar o like de vocês Comentários, né? Nós já pedimos Sim Siga a gente nas redes sociais Muito obrigada Por vocês terem ficado até aqui Assistido, se divertido Né, Matheusinho? Conosco Então é isso, meninas e meninos Espero que é pra vocês, ó Beijinhos e Bye-bye Filhinho? Bye-bye Ele tem Aí eu, Matheus Não Barrete Berrete Um negócio assim, gente Tá aqui o nome certinho pra vocês Eu vou Eu vou colocar Vou falar um pouquinho Da teologia De Mentira Isso aqui você corta Tá, Matheus? Meninas e meninos Agora Vamos falar um pouquinho Do ator É que eu começo de novo? Não, só isso aqui Só isso Tchau 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 Tchau